A arte pode ser extraordinariamente bela, ela só não pode cobrir você, você pode até se pintar, você só não pode se disfarçar, você pode apreciar determinadas formas e cores em você, você só não deve é permitir que elas descaracterizem você, toda a arte é dela no homem e na mulher, desde que elas não se transformem num ocultamento de quem o indivíduo de fato é, toda apreciação por todo embelezamento, desde que seja um embelezamento e não uma criação dela para patrocinar o ocultamento. Há muita gente que de fato usa tudo que pode para aparecer sem que o indivíduo, ele mesmo, seja conhecido. São perfis, são caras fake, algumas muito bonitas, só não são verdadeiras, só não são a sua, só não são sinceras. como um recorte, como uma foto, como uma série de imagens, é absolutamente aceitável e lindo, mas como um modo de ser, é trágico, porque você não relaciona a sua imagem artificial e fabricada a Deus. Deus só se relaciona com a pessoa real que você é. Entenda isto, viva a vida com leveza, mas não se esconda atrás de nenhuma aparência que seja a ocultação do seu eu verdadeiro e sincero, senão você perde o acesso àquela pedrinha branca que está prometida para todo aquele que vença a tentação da imagem da aparência na corrupção do seu eu. Uma pedrinha branca que se diz Jesus dará a todo aquele que preservar sua identidade. Uma pedrinha branca na qual está escrito um novo nome, no qual ninguém conhece, senão aquele mesmo que a recebe. Começa assim e começa aqui para nós. Mais um Papo de Graça.